Tem uma indústria de materiais plásticos no Brasil. Quero montar uma filial nos Estados Unidos e aplicar Visto E2. Daria certo? Bom, tem tudo pra dar certo. Você já tem a experiência e tudo mais. Mas eu não sei se eu montaria uma filial nos Estados Unidos. Porque depende de uma série de coisas. Como você tem a cidadania de um país que tem tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, porque você citou o Visto E2, quer dizer que talvez não seja vantagem você abrir uma filial pela questão tributária brasileira. Se você não tivesse esse passaporte, talvez um L1 fosse a única opção que você tivesse. Mas como você tem a possibilidade pra um E2, talvez não seja o melhor caminho abrir uma filial. E sim abrir uma outra indústria nos Estados Unidos, dentro da mesma área de atuação, trabalhando separadamente da empresa brasileira, porque eu acho que o benefício tributário no Brasil vai ser melhor do que você abrir uma filial nos Estados Unidos. A menos que seja uma empresa muito maior e isso seja indiferente, você vai acabar tendo o benefício das isenções para exportação. Mas dependendo do tamanho da empresa, é melhor você fazer duas entidades totalmente separadas, totalmente independentes. Uma nos Estados Unidos, uma no Brasil, você vai ter aí uma tributação menor. Mas é possível sim, o E2 é muito bacana, é um visto super bacana pra esse tipo de empreendedorismo. Recomendo muito pra você.